Atravessou no meu caminho Feito vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu temer mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor E fechou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E com seu carinho Atravessou no meu caminho Feito vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem e meu mal Atravessou no meu caminho Feito vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem e meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E abusou do meu amor Me deixou seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou